Foi na rua João Penso, no bairro Aeroporto, em Pato Branco, por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira. A colisão envolveu carro e moto. O condutor da moto sofreu ferimentos graves. O carro não estava mais no local quando nossa equipe chegou. O atendimento à vítima foi realizado pelo SAMU e encaminhado ao hospital para atendimento médico. Dona Maria mora nas proximidades de onde ocorreu o acidente. Conversou conosco. Eu não culpo essa senhora dela ter batido na moto, porque esses motoqueiros aqui, eles passam em alta velocidade, que tem noite, que eles fazem até, eles fazem corrida aqui nessa rua aqui. Então, aqui está muito perigoso. Aqui precisava pôr um quebra-mola, aponhar umas coisas que sinalizem mais, né? Porque está muito perigoso essa rua aqui. Que veio o asfalto, facilitou, mas agora com o asfalto o pessoal abusa um pouquinho. Com o asfalto e o mercado ali, o pessoal abusa bastante. A polícia militar também esteve no lugar para as providências legais.